Bom, a agência nacional está até lendo aqui exatamente a própria OMS, ela diz que a comunidade científica considera crucial determinar as origens da pandemia para combater e evitar futuras, inclusive próximas, porém a China rejeita de maneira veemente, acho que a gente tem que dar aqui os dois pontos, de maneira veemente essa hipótese levantada pelo departamento americano e pede então que os envolvidos parem de difamar a China e também parem de politizar. Essa questão aí do rastreamento da origem do Covid. Deixa eu voltar com o Van Dijk aqui e junto com o Ruscha para a gente encerrar essa nossa conversa. Van Dijk, quer concluir sobre este tema? A China vai negar até o fim, claro, independente de qualquer coisa, a gente sempre, o Van Dijk fala muito aqui em relação aos dados quando vem da China, a gente sempre tem que ter esse argumento, como o Ruscha muito bem colocou, de levantar e não perder esse senso crítico em relação a esses pontos, né Van Dijk? Paula, no último censo chinês, eles contabilizaram 100 milhões a mais de pessoas em idade de trabalho que não existem. Isso são dados oficiais da China. A China reporta um PIB baseado no que o Xi Jinping gostaria que fosse. Apesar de ser um número mais baixo, porque provavelmente eles tiveram uma leve recessão, eles reportam que tiveram uma perda de PIB, aqueles PIB, aqueles PIB extremamente altos que eles reportavam anualmente, para chegar no 2.8 e assustar o mundo. Mas, de todas as maneiras, existem várias evidências de que houve sim um laboratório, um laboratório que fica em Wuhan, e esse laboratório lidava, existem três níveis de higienização de laboratórios, um, dois e três, três sendo maior, e esse laboratório em Wuhan tinha nível 2, quer dizer, existe um alto nível de higienização e preocupação com o escape de qualquer tipo de patógeno. No entanto, esse vírus escapou através desse laboratório, que para tratar e trabalhar com patógenos como o Covid, deveriam ter nível 3. Eu assisti no Brasil Paralelo um especial a respeito disso, e é muito convincente, do ponto de vista científico, as características que o vírus do Corona tem. O Corona 19 tem, porque ele tem uma mutação em uma das proteínas que ele neutraliza as defesas do corpo, e isso não é natural em todos os tipos de vírus do Corona. E isso parece que foi desenvolvido ou aumentado essa capacidade em laboratório. Portanto, vem daí a letalidade e a transmissibilidade do Corona vírus.